Hoje você vai aprender, hoje eu tenho fotos e mais fotos para provar para você que a realidade ela é assustadora Se você vem acompanhando os últimos vídeos que eu venho trazendo Tartária, Mud Flood, sobre as últimas civilizações Inclusive o último vídeo foi um livro que foi escrito antes do extermínio da população Se você assistiu esses vídeos você deve estar antenado sobre o assunto Hoje eu trago mais fotos, fotos verdadeiras com fontes para você poder pesquisar Não só isso como também nós vamos debater sobre esse assunto Eu vou pedir para você ficar até o final, é extremamente importante que você fique até o final Porque senão eu deveria dividir esse vídeo em três Porque nós vamos falar sobre a tecnologia do passado Nós vamos falar sobre o que os NAZI tinham de tecnologia Vamos falar sobre a subversão do mundo O que vai acontecer nos próximos anos Então eu dividi em pautas Para você não ficar procurando 3, 4 vídeos no canal Está tudo nesse vídeo aqui Mas eu preciso que você assista e se comprometa até o final É um vídeo assim que vai mudar a sua vida Eu peço encarecidamente para você deixar o seu like Ativar as notificações do Youtube e divulgar Divulgar com seu amigo, com sua família Vai que alguém desperte Eu não posso fazer nada pela pessoa, mas Cristo pode Então vamos lá, vou mostrar algumas fotos para vocês O que eu quero falar hoje aqui para vocês Ao que tudo parece Existiu uma tecnologia no passado Que fazia com que as pessoas levitassem Eu já falei sobre Jack Parson Sobre Alistair Crowley Sobre Salomão E as tecnologias do passado Que eles subverteram os anjos caídos Em troca de tecnologia Só que nós estamos falando agora da década de 50 Década de 40 Após o final da G2 A tecnologia que foi amplamente disponibilizada ao público Então por exemplo em Paris Na Suíça Nós temos fotos Inclusive na Rússia Fotos como essas que intrigam a ciência E eu vou mostrar para você Uma reprogramação preditiva O que é isso? Quando esse caso começou a ficar famoso no mundo inteiro Eles começaram a criar notícias falsas sobre isso Mas eu quero que você entenda Olha só essa imagem aqui Uma mulher sentada Numa bolha Aí o pessoal fala Isso é montagem Eu entendo Eu também pensaria dessa forma Por quê? Porque simplesmente é algo Que contradiz a nossa ciência atual Ou a nossa física atual E aí eu olho para isso aqui Eu vejo esse padrão Tem tipo um anel metálico Tá? E é o que tudo parece Essa mulher está dentro Dessa bolha E está flutuando Tá? E o pessoal aqui está de olho Mas basicamente é o seguinte Se você estudou sobre tartária Inclusive tem fotos do Brasil Eu prometo trazer mais fotos do Brasil para vocês Eu só não trago Eu só não trago Porque no Brasil Você falar do Brasil É uma coisa Eu falar da Rússia Eu posso falar tranquilamente Não tem ninguém Nenhum russo enchendo meu saco Agora do Brasil Eu tenho que pisar no freio Tá? Eu tenho que pisar no freio Porque eu moro no Brasil Então eu tenho que pisar no freio Então no Brasil Eu não posso trazer tanta coisa Como eu queria Quem entendeu Entendeu Então basicamente é o seguinte Isso aqui aconteceu Foi lá em Paris Também teve em Moscou Que praticamente Tem essas bolas Com argolas metais Que fazem com que as pessoas levitem Futuramente Posteriormente Eles fizeram um desfile de moda Assim para tapear Mas essa foto Era antiga Inclusive eu coloquei Algumas referências aqui Não só essa foto Como eles fizeram Uma remasterização da foto Para você ver ela colorida Teve um rapaz Que perguntou para mim assim Como é que os caras Tinham tanta tecnologia E as fotos eram Preto e branca É a mesma pergunta Que eu faço para os egípcios Como é que os caras Conseguiram colocar Foguetes espaciais E escreveram Tudo nas pedras Por que eles não deixaram Em DVDs Em CDs Em HDs É muito simples Porque com o plasma Nada que é eletrônico Funciona Tudo é erradicado Então as coisas Que sobrevivem São coisas Arcaicas Porque o que é eletrônico Para de funcionar Com o pulso eletromagnético Nada que é eletrônico Funciona Então você precisa Prescrever Resgatar Essa história De pedras E hierogrifos Equipamentos antigos Porque o que é Tecnológico Deixa de existir Por isso eu venho falando Saiu punk Cyberpunk Entre outras tecnologias Que existiram no passado Então tem a foto Remasterizada Só que a coisa Fica estranha Por exemplo Deixa eu falar uma coisa Para você Essa foi uma foto Dessa mulher tirada Na água Aí você vai dizer Não Pela física O ar está dentro Da bolha Faz com que Essa mulher Não afunde Correto Perfeito Só que Não houve Nenhuma Nada ali afundou Quando você pega Aqueles vídeos Daqueles besterol Americano Que os caras Se enfiam Numa bolha E sai correndo Na água Você vê Que ela afunda Na água Ela tem que ter Um ponto de equilíbrio Onde as duas forças Conflitantes Entram em equilíbrio Só que aí não tem Parece que simplesmente Ela está flutuando Na água Um pouquinho Só de imersão E eu venho falando É um equipamento De uma sutileza Gravitacional Assim Absurda Nós vamos discutir Isso aqui Então as fotos Ficam intrigantes Por exemplo Essa foto aqui E aí tem uma mulher Lá em cima De um telhado Com uma bolha Até mesmo Para você tirar Essa foto Já fica difícil Para ela não tombar Devido ali O efeito ali De gravidade Empuxo Ela deveria Sair rolando Aqui no telhado E assim Isso é algo Que parece corriqueiro É uma tendência Que existiu na Europa E que foi abafada Então você vê Aqui claro Tem um fiozinho Mas é óbvio Esse fiozinho Não segura isso aqui Não segura isso aqui Então você vê A mesma estrutura Metálica 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 Tá Então vamos pegar de novo Para você ver Outras fotos aqui Eu sei que você fala assim Ah esse aqui parece Parece um gancho Um gancho Não Repare bem essa foto aqui Tá Entre outras Vou trazer mais fotos Para vocês Olha aqui Não tem nada segurando E simplesmente Deixa eu pegar outra foto aqui É uma Foi uma tendência Que aconteceu Na Europa Nós não recebemos Essas informações Mas parece que tinha Um equipamento Que fazia as pessoas Levitar Então você vai olhando Essas fotos Isso aqui é uma remasterização Deixa eu mostrar a original Primeiro Então tá lá O pessoal impressionado Todo mundo aqui Impressionado Com essa mulher aqui Que tudo parece Tá levitando A garotada subindo A garotada subindo na árvore Para ver melhor Tem a foto Que parece que foi remasterizada O pessoal faz aquela coloração Correção de cor Mas Eu até tenho Essa foto Em outro ângulo Aqui ó Em outro ângulo A garotada subindo Para vocês A bruxaria Ela usa ocultismo Ela usa ocultismo Que é uma ciência Que nós vamos dizer Proibida Por que a ciência É proibida Porque Deus limitou O ser humano Deus limitou O livre arbítrio Do ser humano Você só pode chegar Até tal ponto Devido ao pecado original De Adão e Eva Então o ser humano Foi limitado O que o adversário faz É repassar Conhecimento Que Deus não permitiu Entre outros Em troca de Claro né Sacrifícios É o óbvio E aí simplesmente A tendência De sumos sacerdotes Magos negros Bruxos Bruxas Parece que eles De alguma maneira Usam esse conhecimento Para levitar Ou eles levitam Por bruxaria Ou tem alguma ciência Que nós desconhecemos aqui Tá Que eu falo Sobre energia livre De Tartalha Então vamos continuar Para a gente poder ver As fotos aqui E tem mais fotos ainda Essa aqui é uma foto Remasterizada Deixa eu mostrar O original primeiro Então parece Essa tendência Aqui O pessoal olhando Aqui A tendência Dessa esfera Que fica flutuando E o tempo todo Eu peguei poucas fotos Dessa esfera Aqui ó Remasterizado Então eu peguei Poucas fotos Mas é uma tendência Que ao que tudo parece Existiu no passado E é sempre Essa argola metálica Sempre Essa argola metálica No meio Então é impressionante Como que isso aqui Existiu no passado Ninguém comenta Então você começa A olhar Como é que Isso aqui levitava E isso é uma tendência Inclusive eu coloquei Aqui as referências Paris Tem outros países Aqui 1963 Que essa foto Foi tirada Então eu fui colocando Só cobres Que foi tirada E aí você vai vendo Como é que pode Isso aqui Então assim São coisas Que desafiam A ciência É óbvio Que tem fotos Aqui que parece Que tem um Um gancho Aqui Óbvio Mas é aqui O que eu falo Programação Preditiva Então você fala Como é que pode Isso aqui Como é que Isso aqui Fica Fixo Então tem coisas Que desafiam A ciência E o tempo Todo Essas fotos E aí por exemplo Olha só O pessoal Tirando foto E é o que tudo Parece aqui Ó Essa esfera Metálica Não só isso Como nós temos Também várias E várias E várias Fotos Esferas Metálicas Esferas Metálicas Deixa eu só pegar Aqui pra gente Concluir E eu volto E falo Esferas Metálicas Esferas Metálicas Pessoal Tudo olhando Aqui Tudo olhando Todo mundo Esfera Metálica Como que isso Aqui ergueu Os céus Não faço Ideia Tá Então assim Teve uma tendência Disso aqui Acontecendo No passado E aí Deixa eu voltar Pra vocês E aí começou O movimento De programação Preditiva Porque o mundo Tomou conhecimento Dessas esferas Que flutuavam O pessoal Tomou conhecimento Disso E começou Uma onda De pessoal Querendo descobrir O que é isso Então Veio uma tentativa Uma tentativa De descredibilizar Essas bolas Aqui que eles falavam Eles falaram Que eles criavam Efeitos Visuais Cinematográficos Que desafiavam A física Aí quais são Os efeitos Visuais Que esse pessoal Criava Simplesmente Batia uma foto Da mulher pulando Aí quando ela pulava O cara lá E batia a foto Esse era o efeito Visual daquela época Então para tentar Então para tentar justificar Era isso que o jornal Publicava A mulher pulou Por isso que estava Levitando Tem outra imagem Que eu quero até mostrar Para vocês Tentativa Reprogramação Preditiva Nós que fizemos Isso aí Aí corta um pedaço Do pé da mulher Para não falar Que ela está Pisando no chão Ela está levitando Então essa era a maneira Naquela época De falar Que não tinha As esferas Não deu muito certo O pessoal daquela época Não era trouxa Então em 1962 Essas fotos O pessoal Não engoliu Não engoliu Então começaram A apelar E o que é apelar Inclusive tem Essa referência Aqui Que foi em 1949 Isso aqui você vê Em algum lugar Não vê Em 1949 Algum tipo De objeto Energético Que estava no passado É o que eu venho falando É reescrever Na história A todo momento Deixa eu pegar Aqui a imagem Para você ver O que os caras Fizeram Para tapear Eu acho que Eu não cheguei A colocar aqui Provavelmente Eu não coloquei Essa imagem Aqui Coloquei sim Aqui Programação preditiva O que eles fizeram Já que as mulheres Pulando E os caras fotografando O povo não aceitou O que eles fizeram Pegaram uma bola De plástico E ficaram lá Tapeando Olha que legal Estamos segurando A bola de plástico Uma mulher colocando O dedo na bola de plástico E no chão Olha que delícia Que delícia Então simplesmente A maneira que o pessoal Encontrou Para tapear É isso aí Vamos colocar Umas bolhas De plástico O pessoal lá dentro E vamos falar Que era isso aqui Que estava acontecendo Só que repara bem Essa foto Com esse plástico Repara bem Uma diferença Dessa imagem aqui Repare bem A diferença Então me parece Que isso aqui É um tipo de acrílico Bem resistente Repare bem A diferença Inclusive A mulher está de tamanco E ela não está pisando Aqui Então assim Tem certas coisas Que desafiam Desafiam O nosso pensamento Bom vamos lá Deixa eu falar Mais algumas coisas Para você Essa aqui é uma foto De 1962 De uma pirâmide em Roma Eu venho falando Que pirâmides São pontos energéticos A Terra Nós temos aí Algumas Primeiro nós temos Compostos químicos Moleculares Que não foram Descobertos pela ciência Quer dizer Não estão na tabela periódica Por exemplo O etéreo Ou simplesmente Como você pode chamar O éter Ele não está Na tabela periódica Mas Ao que tudo parece É um elemento Presente Em 98% Do universo O universo 98% é etéreo Inclusive O processo Que modifica A matéria É o plasma Então por exemplo Apenas com o plasma Você consegue criar Toda a cadeia De alimentos químicos Apenas com a energia Do plasma Então com o plasma Se cria coisas Então por exemplo É difícil de explicar isso Mas existem Pontos magnéticos Na Terra Que o pessoal Constrói pirâmide Em cima desses pontos magnéticos E de alguma maneira Que nós não fazemos ideia Eles extraem essa energia E essa energia Se torna livre Até uma certa região Por isso São milhares e milhares De pirâmides Por todo o planeta Inclusive isso aqui em Roma É uma pirâmide em Roma É uma pirâmide simples Mas não deixa de servir Para o seu propósito E aí eu começo a entender Que na minha visão Essas pirâmides Elas existiram Na Europa em abundância E graças a essas pirâmides Foi possível Por exemplo Esse processo De energização Inclusive eu já falei Sobre isso aqui Não isso aqui em específico Mas as antenas Da Europa Então me parece Que essa energia livre Entrava em contato Com esse objeto metálico Deve ter alguma coisa Aqui por trás Que anula a gravidade Não faço ideia Mas o curioso fato É que essas mulheres Também tem um chapéu de bruxa Então nós temos duas teorias Ou isso aqui é bruxaria Ou isso aqui é tecnologia Porque até porque A maioria das mulheres Que aparecem aqui Com chapéus de bruxa Então eu não faço ideia Se de fato Era uma tecnologia Mas o fato é O pessoal estava levitando O pessoal realmente Estava levitando No passado Bom Falado disso O que eu preciso falar Para você Programação preditiva Spider-Man 2 Dessa vez eu anotei O nome do filme Porque eu não assisto O filme Mas eu anotei Spider-Man 2 Dr. Octopus Parece que a parte final Do filme Eles fazem a mesma Porcaria de bolha Para falar Para que? Programação preditiva Para quando você Vê aquilo ali Você vai falar Ah, isso já vi no filme Né? Programação preditiva Mas vamos lá Olha só isso aqui Isso aqui caiu no jornal Tá? Jetfly, né? Então simplesmente O pessoal estava desenvolvendo Um tipo de tecnologia Para voar E conseguiram Já mostrei nos vídeos passados Então o pessoal do passado Década de 60 40, 50 Tinha tecnologia Olha só Hoje em dia nós temos drones Né? Mas olha o que os caras tinham no passado Olha só Então olha Inclusive são arquivos hoje Que não são mais confidenciais Mas olha para você ver O que os caras estavam desenvolvendo Naquela época Né? Como que funciona Eu não faço ideia Mas eram A tecnologia do passado Tá? Então os caras estavam desenvolvendo E aí eu queria mostrar Essa imagem aí para vocês Você viu isso aqui No Discovery Channel Netdeal? Você chegou a ver Essa imagem Em algum canto aí? Pô Você não viu, né? Provavelmente Você não viu, né? Porque a televisão Ela Inclusive eu preciso falar Isso aqui Para os desavisados, né? Praticamente o seguinte Só te explicar uma coisa, tá? Só te explicar uma coisa Olha só 1.500 jornais 1.100 revistas 9.000 estações de rádio 1.500 Programas Não programas de televisão As emissoras de televisão E 2.400 Publicações de jornais físicos Sabe de quem que é dono? Apenas de 6 corporações Então, por exemplo GE Disney Warner Brosnan Todas elas Escute bem Apenas 6 6 empresas 6 Tem o monopólio De mais de 1.500 Tipos de jornais Mais de 1.100 revistas Então os caras Controlam a mídia E se eles Controlam a mídia Eles controlam a história E se eles Controlam a história Eles fazem o que eles Bem entender Então de repente Para você Só vai chegar porcaria Se eles quiserem Então quando você Vai lá no Discovery Channel Você não vai ver Uma imagem como essa Você vai ver o que? Ah Os caras Estavam desenvolvendo O que? O tudo O mais importante Que o Discovery Channel Mostrou foi isso aqui Que Rita estava desenvolvendo Um sino Ah que delícia Então simplesmente Em todos os programas De investigação Sobre as tecnologias Passadas na década de 43 O que os caras fazem? Ah não Estava desenvolvendo um sino Ah que delícia O cara parando a guerra Para desenvolver um sino Então simplesmente Eles não mostram Aí eu falo para você Meu Você chegou a ver isso aqui? Eu acho que não Aí eu falo para você De programação preditiva Por que? Porque o Homem de Ferro O Iron Man Do Tony Stark Que fez uma porrada de filme Com o Homem de Ferro Homem de Lata Na década de 70 Era o Homem de Lata Depois Eles viram Que não colou muito bem O Homem de Lata Fizeram o Homem de Ferro Então eles vão Recriando Para ver se cola E olha bem O que os caras tinham O que os caras tinham Na G2 Que eu não posso dizer o nome aqui Olha só O nível de tecnologia Olha só Uma armadura O cara está dentro Dessa armadura Escute bem O cara está dentro Dessa armadura Tá? E aí Eles fizeram um tipo De remasterização Da armadura Para mostrar Como que ela funcionava Então simplesmente Na G2 Os caras tinham Esse tipo De protótipo Ou armadura Que era para ganhar A guerra Então você vê Que é como você vê Operação Por exemplo Paperclip Fistball Entre outras operações Militares na Antártida Que o exército americano Vai Bate na Antártida Para perseguir O Adolf Que eu não posso dizer o nome aqui Eles tomam um pau E depois Vem o tratado das Antártidas Por quê? Porque os caras tinham Tecnologia de sobra E aí Eu falo para vocês Isso aqui tinha no passado Mas para fazer Uma programação Preditiva O que eles têm hoje? Hoje você tem Por exemplo Jogos Que os caras Vestem armaduras Não só jogos Como você tem também Star Wars Programação Preditiva Darth Vader Veste uma armadura Você tem Por exemplo Iron Man Programação Preditiva O cara veste Uma armadura Para quê? Para quando você Vê isso aí Você não achar Tão estranho E não dar Tanta atenção Mas o fato é Isso era impossível Naquela época Como é que os caras Tinham isso aí Então são imagens E coisas estranhas Aí eu falo para vocês Sobre isso aqui Na G2 Esse tipo de equipamento Na G2 Aí o pessoal fala Isso é montagem Que delícia Porque no Star Wars No Star Wars Tem esses robozinhos lá Que fica tirando laser Aí você assiste aquilo ali É programação preditiva Uma frequência de 636 Hz Que fica martelando Na sua grana pineal Te fazendo acreditar Acredite Acredite Não desconfie Aí você vai lá E pensa que aquilo ali É do futuro Aí quando você Vê uma mágica Começa Ah é fake É que delícia Então simplesmente Olha o nível De equipamento Que os caras tinham No passado Pois é meu amigo Então eles fazem Programação preditiva Para você não enxergar E aí eu vou falando Meu Como é que isso aqui Pode parecer no passado Os caras lá Com tanques de guerra E esse equipamento aqui Aí o pessoal fala assim Não Isso aí de Star Wars Ah Star Wars Você acha mesmo Que os caras de Star Wars Criaram aquilo ali Do além Ou você acha que eles Pegaram como referência Do passado Meu amigo Deixa eu te fazer uma pergunta Você já assistiu Sobre Pantera Dourada? O Anjo de 14 Asas? Já assistiu? Não Porque não existe Como é que você imagina Uma coisa que não existe? Agora meu irmão Isso aqui Os caras fazem um nível De detalhe absurdo Então você olha Como é que pode Uma coisa como essa Aparecer E sempre tem um Aqui Do Wikipedia Que o cara Formou em Wikipedia Ele vai falar É fake É montagem Por exemplo No Brasil Você tem órgãos Hoje Que ficam falando Sobre imagens falsas Os caras só estão ali Massa de manobra Do governo É isso Pirologia É só isso Que os caras fazem Então você fala Como é que os caras Tinham essa tecnologia No passado Pois é É o que é estranho E aí nós temos Outra foto aqui Isso aqui Eu não sei de fato Para te explicar Se são magos Ou alguma coisa Mas não é interessante Isso aqui para mim Interessante para mim Isso aqui Os caras estavam carregando Um vagão Um objeto metálico Eu nunca vi isso aqui Na vida Não sei do que se trata É algo realmente Muito tecnológico Carregando um vagão De trem O que é isso Então os caras Estavam mexendo Com tecnologia E claro O sino de Hitler Ah que delícia Então simplesmente Eles mexem lá Aí nós temos aqui Algumas imagens Que essas vão para o ar Essas porcarias Aqui vão para o ar As boas não E eu falei Sobre as bases As bases militares Na lua Não dos seres humanos Dos anjos Como eu falo para vocês O pessoal Teve um cara Que falou Que isso aí Humberto É extraterrestre Você precisa deixar De acreditar Nessa história Da criação Do universo Por Deus Você tem que entender Que são extraterrestres Ah que delícia Por que que todos Deixa eu te fazer uma pergunta Você que gosta de ET E tem de marxinha Ah que beleza Você que gosta disso Deixa eu te fazer uma pergunta Por que que os maias Os aztecas Os incas Toda civilização antiga Que submersiveu Em energia Em tecnologia Teve que fazer Sacrifícios humanos Para que que um ET Vai gastar Um bilhares E bilhões De um recurso financeiro De uma energia Absurda Para simplesmente Chegar no nosso planeta Para pedir Sacrifícios humanos Qual que é o sentido disso Seres que vieram De outras galáxias Numa empreitada Multiquadro-olionária Que eu posso falar Essa palavra aqui Tranquilamente Só para chegar aqui E pedir sacrifício Aqui ó Aqui ó Ei criança Ei criança Aqui ó Que tecnologia Faz um sacrifício Você acha mesmo Entra na sua cabeça Que ET precisa De sacrifício Que seres Hiperdimensionais De grande tecnologia Precisam De sacrifícios humanos Então Não é eu Que estou falando De cristão aqui De Cristo Que estou errado É você Que acredita Em ET de margem Que está errado Porque esses seres Pedem sacrifícios humanos Então simplesmente Eu vim falando São tecnologias Inclusive no livro de Enoque Para quem leu Acirradamente O livro de Enoque Fala Que até a segunda Ou terceira camada Dos céus É de domínio do mal Então nós temos O céu dividido Em várias camadas E que duas camadas Para cima São de Dos anjos caídos Inclusive A terceira camada Do céu É o lar de prisão Dos anjos Então vai se falando Sobre isso o tempo todo E eu Provavelmente A lua deve estar Na primeira Ou segunda camada Do céu Que tem ali A sua base militar E os anjos Têm tecnologia É só você Ler a bíblia Gênesis 6 É só você pegar Para ver a história Dos anjos caídos Riburins Deram origem a gigantes Enamoraram Das mulheres O livro de Enoque Até fala Quais anjos foram Em troca De namorar Das mulheres Eles repassaram Tecnologia Anjo E tecnologia Andam juntos Só para te avisar Então tem essas bases Isso aqui é uma hipótese De uma base Militar na lua Eu de fato Penso que possa Isso aqui de fato Possa existir Por que eu penso Que isso possa existir Porque eu já mostrei Para vocês aqui Eu já mostrei para vocês No vídeo passado Sobre algumas imagens E principalmente Deixa eu ver aqui E principalmente Essa imagem aqui Os caras retratando Que a lua Tinha alguma forma De vida inteligente Na lua Que soltava um laser Para a terra E aí eu até coloquei Aqui uma referência Os caras falando Que na lua Tinha alguma forma Que soltava Como referência Ao filme Star Wars Então não é ficção É algo que você fala Assim Meu é Tem algo por trás disso Aí eu venho para você E falo sobre isso aqui Programação preditiva Onde é que você Viu falar sobre essa palavra Tesseract Você ouviu falar Em Vingadores Sei lá Que esse filme Da marca De besterol americano Agora essa palavra É bem antiga Isso tem a ver Com referências De deuses Que são anjos caídos Gregos Por que? Porque é uma referência A prisão de Lúcifer Lúcifer Os anjos Têm grande tecnologia Têm grande poder Então as prisões Para os anjos São prisões dimensionais Porque Prisões de cadeado Para esses seres Não funciona Esses seres Se comunicam Até por telepatia Por que que fazem Rituais? Para se comunicar Com eles Via telepatia Então simplesmente As prisões Têm que ser Prisões dimensionais E o Tserak Têm uma descrição Das prisões Inclusive tem aquela Cultura Islã Que fala sobre isso E aí são Prisões dimensionais E eu venho falar Para vocês Como eu defendo A hipótese Que nós estamos Presos numa dimensão Que o ser humano Está preso Numa dimensão E que a sua única Escapatória É a redenção Em Cristo Porque olha bem Pensa bem Olha a Bíblia Enxergue a Bíblia Como um livro De ciência Não enxergue a Bíblia Como uma fábula Um mito Enxergue como algo Verídico Aí você vê Cristo falando assim Não ajunteis tesouros Na terra Onde a traça E a ferrugem Tudo consomem Onde os ladrões Minam e roubam Mas ajuntais tesouros Nos céus Céus Então Cristo fala assim Não precisa preocupar Com o recurso financeiro Na terra Porque nada disso aí É seu Aí depois ele fala Ajuntai tesouro No céu Você acha que ele está falando De amor Caridade no céu É óbvio que não Isso existe no céu Existe Mas quando Cristo Falou exatamente Sobre os tesouros Nos céus Trata-se Desse tipo De tecnologia Se isso Não fosse verdade Por exemplo No livro De revelações O apocalipse Inspirado Jesus Cristo Passagem do jovem rico Chega lá Um fariseu Mas na bíblia King James E a Ferreira de Almeida Fala que é o jovem rico E fala assim Que farei para herdar A vida eterna Aí Cristo cita Os dez mandamentos Que é o básico Do ser humano Você não tem que fazer Nenhum mal a ninguém E aí O jovem rico O fariseu Fala o seguinte Tudo isso Venho fazendo Desde a minha mocidade Aí ele fala Então lhe falta Apenas uma coisa Larga tudo E me segue Porque esse é o princípio Da salvação Você ser cristão Seguir os preceitos De Jesus Cristo E aí ele vai lá E Cristo fala Venda os teus bens Deus pobre E me siga E aí ele não quis fazer isso Aí ele falou É mais fácil Passar um camelo Um buraco de agulha Do que um rico Entrar no céu Correto Perfeito Essa colocação Só que aí As pessoas param aí As pessoas Elas só lembram essa parte Elas não lembram depois Os apóstolos Conversando com Cristo Aí os apóstolos Chegam para Cristo E falam assim É muito difícil Entrar nos céus É praticamente Impossível Ele falou E nós Que largamos a nossa família Por exemplo Os apóstolos de Cristo Muitos deles tinham filhos Tinham esposas Tinham casas Tinham serviços Largaram tudo Para seguir a Jesus Cristo E aí Cristo falou Vocês que estão me seguindo Vocês vão ganhar Um tesouro Inestimável No céu E aí É um tapinha nas costas Não É algo que nós desconhecemos Mas que Cristo nos dá De um favor imerecível Então existem Riquezas no céu Existem tecnologias No céu Existe algo no céu Que nós desconhecemos Os anjos do passado Conheciam Por exemplo Tintura Tintura Iguarias Todo tipo de coisa Que tinha no céu Que não era permitido Aos homens Que veio com Samael E os seus anjos Então simplesmente Cristo fala Preocupe com o tesouro No céu Não preocupe com aqui Por que Cristo fala isso? Porque logo depois Dessa passagem Cristo fala O mundo inteiro Jaz no maligno Aí as pessoas Fazem uma interpretação Que jaz é de morte Lápide E essa interpretação É errada Porque não é jaz de morte É simplesmente Que o mundo Subverteu Subverteu ao maligno Então é isso Que ele vem falando aqui Que o mundo Foi subvertido no maligno Como é que você sabe disso? Porque simplesmente As televisões As rádios Os jornais Tudo É pertencente As mesmas famílias No tesouro inestimável Então os caras Controlam a mídia Você só recebe Aquilo que eles falam Inclusive eu só consigo Trazer essas imagens Para vocês Porque até certo ponto Eles permitem Que eu traga Porque provavelmente Deve ter muito mais coisa Só que eles Que tem essas informações Então isso eu quero Que você entenda E aí eu falo Sobre a dimensão Por exemplo Que nós Que estamos na terra Nós estamos presa Numa dimensão Uma dimensão Uma prisão Que não podemos ver Nem ouvir Uma prisão Que não temos consciência Sobre isso A terra é uma prisão Cristo mesmo dizia A carne Ela é Corrompida A carne Ela é feita em pecados E você precisa Desprender disso Paulo mesmo Largou tudo Então O que ele fala é o seguinte O seu espírito Vale muito mais Do que a carne Muito mais E o diabo Sabe disso O diabo sabe tão bem Que o teu espírito Vale mais do que a carne Que quando alguém Quer ganhar dinheiro Faz impactos O diabo não se interessa Por recurso financeiro Ele troca O recurso financeiro Por almas Porque pro diabo É muito melhor Ter a alma Que é eterna Do que simplesmente Ter o corpo Que daqui a 60 70 50 anos Já foi embora Então ele sabe Muito bem disso E os governantes Continuam fazendo Tratados com o inferno É impressionante Então é isso Que Cristo vem falando Então nós estamos presos Numa prisão Que não conseguimos Ver e ouvir Inclusive É óbvio Que eu não posso Colocar essa imagem Inteira aqui Mas eu recomendo Você olhar no Youtube Uma parte Chamada Diálogo de Morpheus Matrix Eu não vou colocar Aquilo Mas ele fala Que as pessoas Estão tão inertes No sistema Que vão lutar Para proteger o sistema Ele vai falando Ele vai falando Vai falando Vai falando Inclusive Ele mostra aqui Uma coisa muito interessante Sobre a grande meretriz A grande meretriz Que faz com que as pessoas Distraiam Mas que bebe Do sangue dos justos Então Matrix Pra quem estuda Verdadeiramente Matrix é a Bíblia Meu amigo Entre partes É a Bíblia Decifrada Em partes Você tem Nabucodonosor Você tem Zion Que é a cidade Prometida Você tem Um julgamento de Deus Você tem Os agentes do sistema Você tem Um monte de coisa ali Só que a diferença Que a perspectiva De Matrix É os anjos caídos Entrando na realidade De Deus Mas a realidade De Deus Que foi corrompida Pelo mal É uma bagunça Eu sei Por isso Que nós estamos Tentando decifrar As coisas aqui Então São coisas interessantes Que nós precisamos Falar Então por exemplo Eu conforo Com vocês Coisas que existiram No passado Eles vão reescrever Na história É muito fácil Vou dar um exemplo Para você Deixa eu pegar Eu queria Vamos falar assim O Alex Foruru Jones Que tinha o Info Que era um dos maiores Canais que tinha De conspiração Varreu do sistema E aí Eu te falo Uma coisa Em 2, 3 anos Ninguém não lembra Mais do cara Em 10 anos Ninguém vai nem Lembrar Do que o cara Publicava Então é assim Que eles vão Reescrever na história Então a coisa Apaga muito fácil Então você vê Eu falo sobre As dimensões Deixa eu pegar a imagem aqui de novo Eu falo para você sobre as dimensões Nós temos a dimensão A primeira dimensão Como é que você explica a Deus? Se um garoto de 8 anos te perguntasse o que é Deus Você saberia explicar para ele? Porque para você explicar para um garoto de 8 anos o que é Deus Você explica para o maior cientista do planeta o que é Deus também Porque Deus nada mais é do que a razão e a existência do todo Então Deus, bem dizer, ele está por trás De toda a lógica da existência humana Deus é 1 mais 1 que é igual a 2 2 mais 2 que é igual a 4 4 mais 4 é igual a 8 Se você pega toda a razão lógica, matemática E você usa os processos de integral Os processos de funções Séries de Fourier Para quem estuda engenharia ou matemática E você vai integrando esses axiomas Você tem integral dupla, integral tripla E logo após aquilo ali vira representações de vetores de forças Vetores e física Força centrípeta, força centrífuga, empuxo, grandeza, vetor E gravidade é uma coisa... Gravidade é feito ilha É o mais correto de se falar Então você vai integrando, integrando até chegar em forças Começou a fazer integrais de vetores de forças Você começou a unir aquilo ali Você forma os elementos químicos Que tem as suas respectivas forças Integrou os elementos químicos nas suas respectivas forças Você tem os átomos Depois você tem as moléculas, as partículas Depois você começa a ter os órgãos O corpo humano O universo Então se você pega e vai esmiuçando Toda a força... Esmiuça o átomo Esmiuça as forças resistentes no átomo Esmiuça a lógica Você chegou na matemática Então da matemática se cria o todo Então onde que Deus habita? Deus habita na lógica matemática Então a matemática transcende o tempo Transcende tudo Para a matemática, se ele quiser Ele pode dobrar o universo E transformar toda a existência humana Num palitinho se ele quiser Porque a matemática permite isso Então a habitação de Deus É um lugar que nenhum ser consegue chegar Quando Cristo mesmo dizia Deixa eu só tomar isso aqui Quando Cristo mesmo dizia Ele falava o seguinte O único que viu a Deus Foi o próprio Deus Se não a face de Deus que foi o Cristo Então Jesus Cristo É a manifestação de Deus É o verbo que se fez carne Segundo João João 1, João 1, 12 Só você ler essa pequena parte Então Jesus Cristo É a manifestação de Deus Então simplesmente O único que viu Deus Verdadeiramente não foi Abraão Não foi Moisés Moisés e Abraão viram Jesus Só para te avisar Agora o único que conseguiu ver O mistério de Deus É entender a plenitude de Deus O único ser que viu e verá É o próprio Cristo Nenhum ser consegue ver Porque é algo que vai além da compreensão Aquilo que é incorruptível Nem tem contato com o corruptível Então é algo que está muito além Onipresente Está em todos os lugares Assim como a matemática Onipotente E tem um poder Sobretudo Se ele quiser ele transforma Tudo isso aqui Em um grão de areia E Onipresente Onipotente E onisciente Tem um conhecimento de tudo Porque a matemática permite saber Todas as probabilidades Então Deus sabe que Isso aqui que eu fiz Olha para minha mão Fechei os dedos aqui Estou fechando os dedos Deus já sabia que eu iria fechar os dedos No universo de Deus Já aconteceu Já sabia Para mim é algo novo Mas para Deus já sabia Que isso que ia acontecer Então ele é o senhor De todas as probabilidades Então esse ser Não tem nem o que fazer Está acima da percepção humana E dos anjos Lúcifer mesmo Não entendia a grandiosidade de Deus Agora um Deus tão poderoso Tão poderoso Como o Deus que nós temos Se fez humilde Veio como forma humana Você já imaginou Que o ser mais poderoso Desse universo Se Se Regiu dele mesmo Porque ele pode estar Em dois, três, quatro lugares Ao mesmo tempo Se regiu dele mesmo Num pedaço fractal E veio a terra Em forma humana E se humilhou ainda Passou fome e sede Você consegue imaginar A loucura que é isso? O ser que criou tudo Simples assim Veio A A A A raça humana Ainda se humilhou Para que a gente pudesse Sermos salvos Então eu quero que você entenda Que não é porque É ET É não sei o que Não Simplesmente Esses seres Esses seres Eles querem que você entenda Que exista ETs Marcianos Não sei o que É tudo anjo caído Que quer sacrifício Pelos frutos Vos conhecereis Como é que um ser Hiperdimensional Que viajou milhares E milhões de quilômetros Numa empreitada absurda Chega aqui Para pedir um sacrifício Não faz o menor sentido Então simplesmente Eu falo para você A nossa promessa Essa amarração É em Cristo É Jesus Cristo É como diz Albert Einstein Nicolates Entre outros Se você estudar Pouco a ciência Você vai se tornar Ateu Cético Agora se você estudar Muito a ciência Muito a ciência Você vai perceber A presença e plenitude De Deus Tá entendendo? Então é isso que eu quero Que você entenda Bom Vou chegando até o final Desse vídeo Espero que você tenha entendido A ideia do vídeo Hoje era te ajudar Vou continuar trazendo Essas imagens para vocês Enquanto vocês Estiverem gostando Mas eu preciso saber Que você está gostando Então deixa o seu like Para eu poder saber Que você está gostando E compartilhe com os amigos Já tem aí uns 4 vídeos Só sobre imagens Do mundo antigo Que são surreais Bom Vou ficando por aqui Forte abraço